Polícia apreende um quilo de maconha em Caratinga. De acordo com o suspeito, droga era para consumo próprio. Furtos e produtos danificados são a causa de prejuízos de quase 5 bilhões de reais em supermercados de todo o país. Ziraldo doa acervo de Milor Fernandes para Casarão das Artes. Isso tudo agora no Docto Acontece. Olá, estamos começando mais uma edição do Docto Acontece. A Polícia Militar de Caratinga cumpriu diversos mandados de busca e apreensão. Os suspeitos encaminhados à delegacia são acusados da participação no tráfico de drogas. A Justiça expediu oito mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia, entre elas um adolescente de 15 anos. Na casa de Glaucio de Freitas Mateus, de 29 anos, a polícia encontrou aproximadamente um quilo de maconha e 99 reais em dinheiro. Um jovem de 20 anos foi detido suspeito de uso de drogas. Os mandados foram cumpridos nos bairros Santa Zita e bairro Santo Antônio. Em três residências, nada foi encontrado. Em outras duas casas, os moradores não foram localizados. A polícia tem um trabalho contínuo de buscas e levantamentos a respeito das pessoas. E através dessas informações e denúncias que surgiram, o juiz de Caratinga expediu os mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos na data de hoje. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos possuem passagem por envolvimento no tráfico de drogas. Uma delas tem passagens por tráfico e o outro é menor de idade. Então, embora tenha passagem pelo sistema, a gente não consegue verificar o registro anterior dessa pessoa. Glaucio disse à polícia que comprou a droga na Bahia. A maconha estava guardada em sua casa há três meses. Ele disse que toda a droga era para consumo próprio. Eu compro para me fumar. Eu só fumo, eu não vendo não. Para perguntar aos vizinhos lá, tudo para você ver lá. Mas a quantidade de drogas é bem grande. É porque eu comprei para ficar, tem uns dois meses que ela está comigo lá já e que eu estou tirando, tiro um pedacinho, fumo e tal. Mas não é para vender, não. É para usar. Ele é maconha mesmo? É maconha. Não tem nada para vender ali não. Eu sou só usuário. Começa no dia 1º de setembro a fiscalização de motofrete e mototáxi. Para estar regularizado, o motociclista precisa passar por um treinamento. Além de usar todos os equipamentos de segurança determinados pela lei que regulamenta esses dois tipos de prestação de serviço. Dário teve que abandonar a profissão de motoboy. Segundo ele, a exigência do curso de qualificação com certificado em formação que deve constar na Carteira Nacional de Habilitação o impediram de prestar serviços nessa área. Para mim está ruim, porque eu trabalho de 7 da manhã às 6 da tarde e não tenho prazo de fazer o curso. E como não tenho profissão com motoqueiro também, vou gastar serviço. Não acho, porque precisa do curso. Agora estou tentando a profissão como gesteiro mesmo, porque não posso parar. Os motoboys que não tiverem passado pela capacitação ou não estiverem fazendo uso dos equipamentos de segurança poderão ser multados pela fiscalização de trânsito. As determinações fazem parte das normas aplicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Desde o ano passado, equipamentos individuais de proteção e equipamentos de segurança são obrigatórios, de acordo com medidas previstas pela Lei nº 2009, de 2009, que regulamentam o exercício da profissão. O empresário Renato Quintela cita os itens exigidos e destaca a procura por eles. Hoje, os equipamentos obrigatórios para o motoqueiro é a faixa refletiva no capacete, o capacete e o colete refletivo para o motofrete. A pessoa que trabalha profissional vai ter que utilizar esses itens, que são os itens obrigatórios. Depois, tem os itens obrigatórios, que são da motocicleta. Seria o protetor de pernas, o mata-cachorro, seria a antena corta-pipas. E se a motocicleta utilizar o baú, ele vai ter que utilizar também um refletivo. As vendas foram temporárias. Logo que foi entrada em vigor a lei, foi tida a procura muito grande pelos coletes, que eram difíceis. Foi tida a procura muito grande pelas faixas refletivas. Hoje, as vendas normalizaram. Hoje, é só mesmo uma condição de estar repondo esses equipamentos que vão danificar. A resolução referente à exigência do curso especializado de motofrete foi por duas vezes prorrogada e coube a cada estado determinar a partir de quando a cobrança teria início. Em Minas Gerais, a partir do dia 1º de setembro, esta já será uma obrigatoriedade. O curso de motofretista tem uma importância muito grande, que não é para poder ensinar os motociclistas a conduzir motocicletas, é para poder profissionalizá-los. A lei de 29 de julho de 2009 veio para reconhecer o trabalho deles, porque eles estão fazendo entregas aí, estão correndo riscos. Então, esse curso é para mostrar para eles os riscos e a responsabilidade. Desde dezembro de 2012, o SESC Senat oferece esse curso. Cerca de 290 alunos já receberam o certificado e tiveram seus dados alterados na CNH. Não houve reprovações. A carga horária é dividida da seguinte forma. Nós temos 30 horas de aula. São 25 horas de aula teórica e 5 horas de aulas práticas. 3 horas de aulas feitas na motopista e mais 2 horas de aulas feitas na rua, na prática veicular. É necessário que o interessado no curso tenha mais de 21 anos de idade e 2 anos de categoria A. Eles vão aprender muitas coisas. Ética na atividade profissional, saúde e segurança, gestão de risco sobre duas rodas. Vão estudar também legislação de trânsito. E é muito bacana. E no último sábado, na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, dois caratinguenses receberam a comenda Alferes Tiradentes, que é uma condecoração dada em razão da prestação de serviços realizados por militares, maçons e civis. A homenagem, feita pela Prefeitura de Tiradentes, juntamente com o responsável pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, entregou os colares Alferes Tiradentes durante a comemoração do Dia Nacional do Maçom. Dentre os agraciados, está o coordenador e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga FIC, Oscar Alexandre Teixeira Moreira. Para mim, pessoalmente, foi uma homenagem muito importante. E eu tenho certeza que só recebi a sua homenagem por ser um caratinguense e por prestar o serviço que atualmente eu preço, que é estar à frente da coordenação do curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga, por ser um advogado atuante na cidade e por ser professor. Eu tenho certeza que é uma homenagem importante, que a gente fica muito feliz, mas a gente sabe que a gente tem muito o que fazer ainda para realmente se destacar nessa função que é servir a sociedade. Os homenageados receberam a comenda por seus feitos no mundo civil e em favor da humanidade. Essa comenda, ela é uma forma de homenagear algumas pessoas que prestam serviço para a sociedade. Logicamente que todas as pessoas têm esse papel, mas algumas são escolhidas e destacadas para poder receber. Dentro dos agraciados da entrega do colar ao Fere Tiradentes, estão os maçons, militares e os civis. Eu o recebi na condição de civil e fico muito feliz por ter sido lembrado e por receber essa homenagem, que com certeza é importante não só para mim, mas também para a caratinga, porque eu compartilho essa homenagem com todos os caratinguenses. Além do advogado, professor e coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga, doutor Oscar Alexandre Teixeira Moreira, outro caratinguense, também recebeu esta honraria. O colar é entregue a personalidades que prestaram serviços de grande relevância em prol do bem comum. Esta é a prova de que Caratinga está entre as cidades que se destacaram no estado de Minas Gerais. Além de mim, o Adilson Teodoro, uma pessoa muito conhecida na cidade, também recebeu e eu tenho muito que agradecê-lo. Quando eu cheguei lá, me apresentou para vários colegas maçons e eu pude perceber e comprovar como Caratinga é respeitada e destacada, porque todas as pessoas a quem eu fui apresentado tinham alguma história para contar sobre alguém de Caratinga ou sobre algum caso daqui. Então, Caratinha, com certeza, foi muito respeitada e destacada e em razão de ter várias pessoas conhecidas como o próprio Adilson Teodoro, que estava lá e foi também um homenageado. E no próximo bloco você vai ver o que um estudo revelou sobre os prejuízos com furtos e perdas de produtos em supermercados de todo o país. Voltamos já! Está difícil essa luta todo dia, né? Está na hora de virar o jogo, ter um curso superior, seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia, Menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Doctum. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Alta qualidade em exames radiográficos, excelência no atendimento e o investimento constante em tecnologia de ponta. Essa é a Digital X. Somos uma clínica planejada para ser a extensão do consultório do seu dentista. Tratamento personalizado, auxiliando o seu dentista a fazer o melhor diagnóstico. Além de uma clínica moderna e dinâmica, você ainda conta com o cartão Fidelidade Digital X. Prático, ágil e ainda facilita o atendimento. Conheça a Digital X e se surpreenda. João Pinheiro, Caratinga. O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade. Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação, fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno, humano. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga registrou por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira um acidente próximo a Fricau, na estrada de Bom Jesus do Galho. De acordo com informações repassadas por terceiros, o carro girou e bateu em um barranco. Juliano Andrade Dias, de 26 anos, que estava conduzindo o veículo Celta Placa Caratinga, sofreu cortes na testa e próximo ao olho. A princípio, as informações repassadas aos bombeiros, ao serem acionados, eram de que haviam três vítimas. Entretanto, apenas Juliano foi encontrado, socorrido e encaminhado com ferimentos leves ao pronto atendimento municipal de Caratinga. Um estudo feito em 214 supermercados de todo o país, revela que os prejuízos com furtos e perdas de produtos quebrados ou mal manipulados chegam a 4 bilhões e 700 milhões de reais. O número equivale a 1,95% do faturamento anual do setor. Latas e pacotes amassados, caixas violadas, frutas e verduras mal manuseadas. Ações que ajudam a elevar as perdas dos supermercados. A Associação Brasileira de Supermercados acredita que o prejuízo total representa 1,95% do faturamento bruto. Para este empresário do setor e vice-presidente regional da AMES, Associação Mineira de Supermercados, a perda total em seu estabelecimento chega a 1,80% em média. Um prejuízo difícil de ser evitado, inclusive durante o transporte das mercadorias. Os produtos vêm de longe, já chega aqui, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, algumas frutas, isso aí já chega danificado. Agora precisa preparar mais as embalagens adequadas para trazer esses produtos. Então agora já está vindo mais embalado, a pica vai tendência a diminuir um pouco. Mas o volume de venda é muito grande, então localidade também muito distante, as estradas muito ruins, os caminhoneiros demoram a chegar, pode ter algum problema na pica. Mas é a média, nós já calculamos isso aí, a média não é tão desagradável. Em todo o país, as quebras operacionais, que são os produtos danificados pelos clientes, validade vencida, embalagens vazias, sendo o conteúdo furtado, representam 33,4% do total das perdas. Em muitos casos, os produtos danificados são devolvidos. Hoje os produtos já vêm com a lâmina muito fininha do alumínio, que não pode fazer esse colato, mas é o alumínio. Então se você manusear, apertar um pouquinho, ela amassa. Ela amassou, não pode ser vendida ao consumidor. Então essa troca é feita pelas indústrias, mas só que é feita 50%, então 50% é pica também. No setor de hortifruti, é comum ver consumidores apertando forte verduras e frutas. A falta de cuidado pode representar quedas dos alimentos no chão. O resultado nas prateleiras são legumes e frutas, pouco vistosas, ficando rachadas e escuras, impróprias para o consumo. Quem faz as compras destes produtos sabe que deve ficar atento. Se ela está bem, é bonita, né? Bonita. Se tiver alguma amassadinha? Não pego, não. Olha a qualidade, a cor dele, como é que está. Uma verdura, por exemplo, você pega assim, você vê se ela está velha, se está amarelada, né? Se tiver amassadinha também, a senhora não compra? Não, não gosto, não. Gosto dela, está bem viçosa, bonita mesmo. Mas sempre dá aquela apertadinha para ver se... Não, se a gente apertar, estraga, né? Neste supermercado, prejuízo em padaria, açougue e hortifruti representam cerca de 50% do total da perda. Os furtos são evitados com seguranças e câmeras de monitoramento. Segundo o vice-presidente da Associação Mineira de Supermercados, o número de furtos é pequeno. Uma equipe é treinada para que imagens como essas sejam cada vez menor. Não tem roubo, tem mais degustação, produto, às vezes a pessoa abre uma embalagem de curiosidade, aí é peca também. Mas roubo é muito curto, nós temos câmeras, tem bastante câmeras espalhadas nas lojas, nós temos segurança, né? Frequentemente na loja. Temos uma preparação muito grande dos nossos colaboradores para evitar que possa acontecer esse erro. E vamos conferir agora como está a previsão do tempo para esta sexta-feira em Caratinga e região. O sol aparece com algumas nuvens, não chove. Em Caratinga, a máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 17. Em Ubaporanga, os termômetros podem marcar máxima de 29 graus e mínima de 17. Em Ipaba, máxima prevista é de 32 e mínima de 20 graus. E em Ipatinga, a previsão é máxima de 30 e mínima de 20 graus. E no próximo bloco, confira o acervo de Milor Fernandes, doado por Ziraldo para o Casarão das Artes em Caratinga. Não saia daí! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! Vem aí! Mais um show de prêmios beneficente da APAE de Caratinga. Dia 8 de setembro, às 2 da tarde, na Praça da Estação. A cartela custa só R$ 20,00 e você ainda concorre. Primeiro prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Segundo prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Terceiro prêmio, um Fiat Uno Mini zero quilômetro. Quarto prêmio, uma picape estrada zero quilômetro. E tenha cartela extra com um Fiat Uno Mini quatro portas zero quilômetro. Participe! Por que fazer sozinho se podemos fazer juntos? A APAE de Caratinga. Essa rede vai surpreender você! O Americano Sistema de Ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna. Projetos de incentivo ao esporte, cultura e arte. Completa infraestrutura. Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas abertas. A paróquia do Senhor Bom Jesus do bairro Santa Cruz se prepara para o 26º Jubileu. Serão sete dias de atividades com início no dia 7 de setembro. Caratinga se prepara para mais uma edição do Jubileu do Senhor Bom Jesus aqui no bairro Santa Cruz. Eu converso com o paroco da paróquia do bairro Santa Cruz, Padre Agrimaldo, que tem mais informações. Boa noite, Padre. Como que vai ser esse ano o Jubileu aqui do Santa Cruz? Boa noite. O Jubileu acontece sempre do dia 7 ao dia 14 de setembro. E nós temos uma programação a ser realizada. Nós teremos o início no dia 7, que é o dia do Grito dos Excluídos. E nós teremos então uma procissão, saindo lá da Igreja da Conceição, às seis e meia da tarde, e vindo aqui para a nossa igreja, onde teremos a missa. E as atividades acontecem em horários alternativos ou é só à noite com a missa? Não acontece durante o dia. Nós teremos uma programação durante o dia, pela manhã, à tarde, à noite, com as missas, atendimento de confissões e outras coisas também. Terá também um show, né, Padre? Teremos um show com o grupo Ir ao Povo no dia 13 de setembro e no dia 14 com a Banda Chama. Barraquinhas também terão durante esses dias. A intenção do recurso, do dinheiro que for arrecadado, é investir aqui na própria paróquia? É, nós teremos as barraquinhas e todo o dinheiro que é arrecadado é investido nos trabalhos pastorais e na própria igreja aqui. É um momento de fé, né, Padre? Um momento de união. Essa é a intenção realmente do Jubileu, já que está na sua 26ª edição, não é isso? É, nós estamos neste ano na 26ª edição do nosso Jubileu. E Jubileu significa festa, júbilo, é um tempo de reconciliação, de graça. Então é um momento, assim, importante na paróquia, quando nós celebramos o nosso padroeiro, que é o Senhor Bom Jesus, e fazemos, então, o nosso louvor ao nosso padroeiro. E é esse momento, então, de uma festa religiosa. Eu queria que você aproveitasse esse espaço e fizesse um convite aos telespectadores para participar. É, nós convidamos a todos vocês que estão nos acompanhando para que possam participar de toda a programação do nosso Jubileu. Começa, então, no dia 7 até o dia 14. Teremos as missas, teremos todo o trabalho aqui na paróquia, o atendimento de confusões, então que cada um venha para participar. E qualquer informação a mais sobre o Jubileu, é só procurar aqui mesmo na paróquia do Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz. Regiane Pires, para o Docton Acontece. Após ganhar 80% do acervo de Milor Fernandes, o artista Ziraldo doou quadros, livros, discos, uma pequena estante e pincéis, que fazem parte deste patrimônio, para a Fundação Casarão das Artes. A entrega deste acervo foi feita no escritório de Ziraldo, no Rio de Janeiro. Milor Fernandes, quem diria, acabou em Caratinga. A festa, como disse Ziraldo, ao se referir à doação de mais de 5 mil livros ao Casarão das Artes, é consequência dos mais de 70 anos de amizade que ele viveu com Milor. Ziraldo se recordou de como conheceu o amigo, assim que se mudou de Caratinga para o Rio de Janeiro. Eu vim com as coisas, meus desenhos de baixo do braço, fui no Cruzeiro, e por acaso era um sábado de carnaval, e não tinha ninguém na redação, só tinham três pessoas. O Herbert Salles, que é um escritor brasileiro importante da Academia Brasileira de Letras, o Aciori Neto, que era o diretor da revista, e o Milor. Eles estavam lá paginando um livro... Ah, não, e o Zé Medeiros, que era um fotógrafo famosíssimo depois do cinema e tal. Estavam paginando um livro chamado Tempo e Contratempo, e eu aí conheci pessoalmente o Milor, e nunca mais na minha vida, enquanto ele existiu, eu, na verdade, me separei dele. Ele era uma espécie de guru e eu, gafanhoto. Onde ali eu ia atrás. Então ficamos amigos a vida inteira. Milor morreu em março do ano passado, mas ficou na memória como um dos maiores escritores do Brasil. Trabalhou nos principais veículos de imprensa do país, e as colunas de humor dele renderam grande fama. A ironia e sátira usadas para criticar o poder, e as forças dominantes resultaram até em censuras. O Milor tinha um humor altamente intelectualizado, uma coisa fora dos padrões. Eu acho, já falei isso aqui, que ele foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, e talvez o único pensador original brasileiro. Eu acho que o Casarão, ter à disposição do povo de Caratim uma coleção dessa, vai exigir da juventude de Caratim mais ligação com o mundo, mais interesse pelas coisas, mais curiosidade. E fica muito chique Caratim ter herdado a coleção do Milor. O filho de Milor, Ivan Fernandes, distribuiu o acervo em três partes. Produção teatral, as ilustrações e arquivos pessoais reunidos na cobertura em Ipanema, e as obras literárias. A Ziraldo e meu pai, embora ao longo de uma amizade de, meu Deus do céu, 70 anos aproximadamente, tivessem tido em diversos momentos suas diferenças, eles eram amigos de 70 anos. Então, eu acho que, eu fico muito satisfeito de saber que esse acervo está indo para Caratim. Quadros, discos, uma pequena estante, livros, pincéis do desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista brasileiro, Milor Fernandes, que fazem parte de seu acervo pessoal, antes de dezembro deste ano, estarão expostos e à disposição de quem passar pelo Casarão das Artes. Foi uma honra representar o professor Cláudio Leitão, foi uma das pessoas que mais se empolgou inicialmente junto com o Ziraldo, para garantir que o nosso Casarão abrigasse para sempre uma obra tão importante e do acervo particular. Então, assim, foi com muita honra e muita alegria que a gente representou a nossa comunidade, através da Faculdade do Dócton, através do Casarão das Artes, junto ao Ziraldo. A frase emblemática do Milor é O Livre Pensar é Só Pensar. Então, era assim que ele pesquisava, com todos os autores, com todos os chagistas, e assim ele conseguiu construir um traço de reverência tão particular e tão importante para todos nós brasileiros. De repente, falece o ano passado, e de repente, para onde vai toda a sua história, seu acervo? São Paulo, grandes lugares, grandes ambientes, importantes ambientes, disputavam, e o Ziraldo intervém e fala não, nós vamos colocar em Caratinga, porque lá tem a Fundação Casarão das Artes, e eu gostaria que estivesse lá. Para Caratinga, isso é um acontecimento fantástico, que o tempo vai, a cada dia, aprofundar a consciência das pessoas, do significado dele, mas muito mais que isso, ele transcende a tudo isso. agora mesmo, né, ele tem uma frase muito interessante sobre os corruptos. Ele fala assim, corruptos são encontrados em várias partes do mundo, quase todas no Brasil. Tem um desenho dele aí, que é assim, a justiça farda, mas não talha. Quer dizer, é um dramaturgo, humorista, pensador, escritor, uma pessoa que marcou tanto a vida do Brasil, e agora é aqui, em Caratinga, no Casarão das Artes, que nós vamos estar podendo ver, expor, relacionar. O espaço será preparado especialmente para que o acervo de Milor Fernandes tenha e receba a importância que ele merece. Nós já tivemos o primeiro contato com uma empresa especializada que já trabalhou em vários momentos aqui para a DOCUM, na área de gestão de arquivos, então ela já está, já teve um primeiro contato, vai fazer uma catalogação precisa sobre todo esse acervo. E o espaço que estamos reservando para esse acervo aqui, junto com o professor Américo, presidente da fundação, é onde, desde o início, se pensou ser um ambiente de leitura, de acesso aos livros, à literatura, não é? que é onde era o antigo escritório do doutor Genô. E a gente está achando o seguinte, não dá para fazer de qualquer jeito, é preciso tratar com muito cuidado, e para isso estamos fazendo contato com um arquiteto que possa traduzir, até na própria exposição, traduzir um pouco do espírito, do astral, do Milo Fernandes, que é fantástico, como diz ele, basicamente o que ele precisava era de um banco e um horizonte. Quem sabe a gente consiga traduzir isso arquitetonicamente, um banco e um horizonte. É realmente um presente este acervo de uma personalidade tão importante para a nossa cultura, ficar exposto em Caratinga, tão perto de nós. Vale a pena conferir quando for inaugurado o espaço de exposição. E nós vamos chegando ao final de mais um Docton Acontece. E você já sabe, se quiser nos acompanhar pela internet, basta acessar o site www.caratingaacontece.com.br. Para entrar em contato conosco, basta ligar para 3322-6247 e 3322-6228. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto